Nós viemos com as madrinhas, a Ramunda Marques e a Dona Teresinha viemos trazer essa corrida de Natal para essas crianças a honra e glória do Senhor Jesus e queremos agradecer ao pastor da igreja, a esposa dele e o casal, pastores também, a honra e glória do Senhor Jesus e queremos agradecer a vocês, os membros da igreja e Deus abençoe grandemente então essa é a comunidade madrinha, fria, mariporana e nós desejamos a vocês, junto com essas crianças, um feliz Natal muito amor, muita paz nos lares e principalmente a presença do Senhor Jesus Amém Amém Em nome do Senhor Jesus Senhor, nós agradecemos a Tua presença aqui nesta casa, meu Pai acima de tudo, Senhor Agradecemos pela bênção que foi derramada na vida de cada pessoa cada criança, de cada pai, de cada visitante, meu Pai Senhor, meu Deus que essa ação não pare por aqui que não seja só no Natal, meu Pai, mas que se esteja por muito e muito tempo não por necessidade eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar toda a família cada pai, cada membro dessa comunidade que o Senhor, dessa comunidade, uma menina dos teus olhos abençoe todos, toda a comunidade, todo esse Pai Em nome de Jesus, agradeço, agradeço as pessoas que nos receberam Amém 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Enche essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Enche o vosso, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Enche esse lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, emche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, emche esse lugar. Amém.